Um, dois, três e... Nada fica pra depois Quero um dia pra nós dois A distância não irá Nossas vidas separar Pois você me quer Eu te quero também Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Esse amor que já criou Raiz Mande um sinal Alô Tem alguém ligado aí Na rádio a me ouvir Se houver me dê um sinal Alô Alô Procura-se alguém Que queira ser meu bem Se houver me dê um sinal Alô 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 Alô